Vamos nessa galera, mais uma luta agora da competição Premium. Temos agora Berserker 001 contra Ticker Easy jogando... Temos o Berserker jogando de Berserker e o Ticker Easy jogando de Kunoichi. Vamos nessa! Começando o primeiro round. Vamos ali, o primeiro avanço do Zerker. Já foi para o chão, tomou a Chakra no peito. Ué! O que o Ticker Easy fez ali? O Ticker Easy jogou o Berserker no chão, ficou olhando ali para ele e não fez nada. Vamos aí para o segundo momento. O Zerker 1 deixa ali um tiro móvel, não acertou nada. Foi para cima agora, tentou o Grab sem sucesso. Lá vem a onda ancestral. A Kunoichi vai nas costas rapidamente. Tentou a cabeçada agora. Continuamos aí na dança. Por enquanto ninguém conectou. Só Kunoichi teve a primeira oportunidade, mas não aproveitou bem. Temos uma rigidez. Foi para o chão agora o Zerker. Lá vem o Bambolê giratório. Nani! Ticker Easy fazendo uns combos psicodélicos aqui. Lá vem o Bambolê giratório. O Zerker segura tudo no peito. O Zerker segura. Tenta dar um knockdown ali no finalzinho da cura, mas... Sem sucesso. Mais uma vez o chacrão. O Zerker vai para cima. Está no chão de novo. Agora, finalmente, o Zerker é... Depois de tudo isso que aconteceu, o Zerker nem tinha utilizado ainda o escape. A Kunoichi agora puxou o buff da awakening dela. Foi para cima. Está no chão. Lá vem o Bambolê. Agora o dano é uma grosseria. O Zerker é fatiado. Primeiro round vai para a Kunoichi. 1x0 para ela. Vamos para o segundo round. Kunoichi já chegou. Foi para o chão. Lá vem o Bambolê giratório. O dano é gigante. Eita, quase que a Kunoichi. Eu não acredito nisso, cara. Na moral. Eu não acredito, cara. Eu não acredito nisso. Meu Deus, velho. Eu não sei nem o que fazer. Meu Deus, cara. Na moral. Essa aqui... Pelo amor de Deus, cara. Essa foi sensacional, velho. Na moral. É bem. Essa aqui, sinceramente, eu nunca vi, né, cara? Então, eu vou reiniciar o round, porque eu não... Essa aqui, realmente, nunca tinha acontecido antes. Essa nunca tinha acontecido antes. Vamos lá. Começando, então, o segundo round, né? Primeiro zengueis. Primeira vez, o Grab consegue. O Grab do Zerker entra. Mas ele toma ali a... Mas como isso aconteceu? Essa agora foi estranha, porque o Zerker conseguiu grabar. E mesmo no meio do Grab, ele tomou a derrubada. Só que o Grab do Zerker é super armadura. Não era para ele ter tomado o knockdown. Essa foi estranha, hein? O Zerker agora meio que foi... Trollado pelo D-Sink, aparentemente. A vantagem continua com a Kuno, mas ele não teve que utilizar o escape ainda. Está de boa. O Zerker vai manter a distância por enquanto. Tentou mais um Grab ali, sem sucesso. Mais um Grab dele que não entra. Agora o Grab da Awakening finalmente vem. Ele já estava pronto para combar. A Kunoichi é forçada a utilizar o escape. O Zerker consegue a primeira vantagem dele. Lá veio o buff da Awakening. Agora segura essa onda, Kunoichi. Kunoichi consegue dar o knockdown ali no meio do buff da Awakening. No meio dos tiros, a Kunoichi consegue desaparecer. Jogar aquele knockdown. Já estava preparada para esse momento. O Zerker é forçado a utilizar o escape. Continua ali o buff da Awakening. Vai tomar onda ancestral inteira na cara. Vai ser explodida. E o Zerker leva o round para casa. Temos um empate. Um a um. Vamos agora dar uma olhada nesse replay aqui, que foi criminoso. Momento em que a Kuno vai para cima. O Zerker vai puxar o Grab agora. Puxou o Grab. E ele tomou. Tomou a derrubada ali no meio do Grab. Não sei se ele tinha terminado a animação ou não. Bem. Vamos lá. Segue o jogo. Um a um. Partida empatada. Acho que ele puxou. Eu acho que ele jogou o Grab para o lado, que é aquela animação mais curta. E aí ele acabou... Por causa da animação mais curta, ele saiu do Grab, né? Antes se tomou na cara ainda. Temos mais o primeiro Grab do Zerker agora. Pegou no pescoço. Jogou no chão. Não deu tempo. Puxou o segundo. Lá vem a onda ancestral agora, hein? O Zerker faz a sequência dele. Deixou um bom estrago em cima da Kunoichi. Primeira vantagem do Zerker. Ele vai de novo para cima. Lá vem mais um Grab. A Kunoichi não está conseguindo acompanhar os movimentos do Zerker. que esmaga ali a pobre ninja no chão. É machadada para tudo que é lado. Vamos agora para o quarto round. Por enquanto, 2x1 para o Zerker, que vira aí a brincadeira. Temos ali uma rigidez. Está grebado. Lá vem a sequência. Não prolongou o combo. Bateu na resistência. O Zerker levanta, puxa pelos cabelos, joga no chão e faz a festa dele. Temos a primeira vantagem agora para o Berserker nesse round, que pode ser o último. Temos um tiro móvel. O Zerker vai para cima. Grebou. Acho que é o fim dessa jornada para a Kunoichi. Acho eu. Não. Ela consegue levantar. Puxou a rigidez. Vamos ver se vai prolongar. Foi para o chão. Lá vem o bambu legilatório. Vai ser fatiado. E ela leva o roundzinho do empate. Temos um 2x2. Vamos agora para o round decisivo. Começa o último round. Temos um knockdown. O Zerker já foi para o chão. Parece que a Kunoichi já está com o buff da Awakening nas mãos. O Zerker já está no prejuízo. Ela vai para cima. Tira o móvel dele ali e não entra. O Zerker vai manter na distância. Vai tentar um tirambaço agora. A Kunoichi tenta desaparecer. Temos um buff da Awakening. O Zerker deixou para o último momento. Está no chão. A Kunoichi é forçada a utilizar o escape também. O Zerker ainda vai estar com o buff da Awakening quando ela voltar. O Zerker deixou ali a surpresinha para o final. Deixou. Ela vai para cima. Vai tentando pegar ali na vulnerabilidade. Foi para o chão. Olha quem vem. A onda ancestral. E leva a Kunoichi para outra dimensão. 3x2 para o Zerker. A Kunoichi não conseguiu. Foi tentar ali pegar na passagem de um tiro para o outro. Acabou indo para o chão de novo. O Zerker deu todos os tiros que precisava. Soltou a onda ancestral ali com todo o ódio do mundo. E levou para casa. 3x2 para o Berserker. 3x2 para o Berserker.